Esta será a ruína de GTA 6, Leslie Benzies. Este é um nome capaz de trazer a ruína para o tão aguardado GTA 6, que nem lançou ainda, mas pode ter o seu fim decretado por um outro grande jogo que promete usurpar o seu trono, Everywhere. GTA é um jogo lendário e que já se consolidou há muitos anos atrás, desde antes até mesmo do inesquecível Playstation 2 com o incomparável GTA San Andreas. E após o sucesso sem precedentes de GTA 5, a comunidade está esperando há mais de 10 anos pelo lançamento do grandioso GTA 6, onde todos temos expectativas de que será o ápice da qualidade possível encontrada em um jogo. Ainda mais tendo como base a qualidade que recebemos em Red Dead Redemption 2, o que nos leva a crer que no mínimo receberemos uma qualidade semelhante a Red Dead. Mas aí é que mora o problema. Um jogo de qualidade excepcional é feito por desenvolvedores excepcionais, correto? E bom, nesse tópico estamos prestes a conhecer a ruína de GTA 6. Leslie Benzies foi uma das maiores mentes por trás de construir e idealizar o próprio GTA. O cara era desenvolvedor, programador, produtor, designer de jogos, sabe bem pouco, né? E trabalhou junto à equipe diretamente na construção e elaboração de todo o mundo aberto de GTA, tendo responsabilidades desde Grand Theft Auto 3 até Grand Theft Auto 5. E nesse período chegou ao cargo de presidente da Rockstar North. Porém após uma saída bem turbulenta da empresa, cheia de divergências e até processos, Leslie Benzies e mais dois outros ex-funcionários importantes da empresa fundaram um estúdio chamado Builder Rocked Boy e iniciaram uma grande caçada literalmente. Onde curiosamente eles contrataram diversos ex-funcionários da Rockstar, o que gerou mais alguns processos e bom, essa é uma história bem longa. Mas o fato é que eles reuniram literalmente um time excepcional, praticamente um time de Avengers. Tudo isso para criar um grandioso e ambicioso projeto chamado inicialmente de Everywhere. E esse projeto galera vem deixando muitas pessoas intrigadas, pois promete inovar e concorrer diretamente com a franquia GTA, porém trazendo tudo que o mesmo não trouxe. Pois aqui Leslie Benzies tem total liberdade para colocar em prática todas as ideias que ele não adicionou em GTA. E o pouco que sabemos é que seria um jogo de mundo aberto, onde você terá total controle sobre tudo o que decidir fazer dentro desse jogo. E ele busca ser o mais próximo da realidade possível, sendo quase que uma plataforma social viva. Neste jogo, você escolhe se quer jogar com mais pessoas ou sozinho. Ainda não temos muitos detalhes referentes às mecânicas, mas promete ser bem diferente do que já existe e muito mais interessante. Existem alguns arquivos encontrados pelos fãs na internet de patentes ousadas de minijogos que estarão presentes dentro do próprio game. E muitos teorizam que nós mesmos poderemos criar esses minigames por conta própria. E recentemente recebemos um trailer onde aparentemente houve uma alteração no nome, não sendo mais chamado Everywhere e sim Minds Eye. Será mesmo? Na verdade, ao que tudo indica, o jogo é mais ambicioso do que o próprio GTA sonhou em ser, pois essa Minds Eye parece na verdade ser um jogo dentro do próprio jogo, onde os gráficos realistas se referem ao mundo real de Everywhere e os gráficos cartunescos ao jogo dentro do próprio jogo, ou até uma realidade paralela que será chamada de Minds Eye. Seria meio que o que acontece em Matrix, aparentemente teremos tecnologias avançadas dentro do jogo que permitirá que os jogadores não só acessem um mundo paralelo, mas também consigam construir o que quiser dentro desse mundo. Olha só que ambicioso, galera. Então imagina como seria insano um jogo de mundo aberto estilo GTA V, multiplayer, mas que tenha uma espécie de Matrix rodando em paralelo, onde os jogadores precisariam alternar entre esses dois mundos, para enfrentar como eles mesmos descrevem, conspirações corporativas e governamentais e novas tecnologias sinistras. Eu não sei para vocês, mas para mim isso está me lembrando muito Matrix, onde tínhamos o mundo real e o mundo virtual, e nesse mundo virtual os personagens podiam criar salas de simulação para treinar estilos de luta, controles de armas, enfim. Se isso se concretizar e o jogo realmente for bem feito, sem dúvida será um jogo épico. E eu não tenho dúvida alguma de que profissionais qualificados para isso, eles têm de sobra. Afinal tem uma galera de peso que trabalhou em GTA que está nesse estúdio. E a verdadeira dúvida aqui é, será que um jogo nesse estilo extremamente bem feito, teria condições de desbancar um GTA VI extremamente bem feito? Resumindo, se os dois jogos entregar tudo o que estão prometendo, qual desses dois vai ser o mais épico? E eu quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quer aprender a criar seus jogos? Tem link aqui na descrição desse vídeo também. Se inscreve se você curtiu meu trabalho. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.